O diabo tá atacando as nossas crianças, aí tá lá a criança ouvindo um funk depravado e a mãe não faz nada, a criança assistindo um desenho de monstro e a mãe não faz nada, cuidado, fiscalize os desenhos que a sua criança vai assistir, esteja ali de olho, se esforce um pouquinho mais, aleluia, eu vou perder a paciência, é melhor você perder a paciência do que perder seu filho para o inferno. Isso se aplica aos pais também, que sacerdote do lá tenho sido eu, o que é que eu tenho deixado entrar na minha casa? O negócio é que os homens estão tão calça, frouxa, que as esposas dele andam mostrando o corpo e eles acham bonitinho. É, é porque hoje o empoderamento feminino, olha se tu não quiser eu, tem quem queira. Eu casei foi no civil, se civil eu continuo, se não se violado. Aí qualquer coisinha, não amo mais, não quero mais. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Aleluia, esse negócio é casado, se viu eu continuo, se não der certo eu separo, isso tá errado, isso não é cultura. Cristão, isso é cultura egípcia, cristão casa pra morrer casado, então fichia. Foge da tentação, foge dos laços, obedeça seu esposo, marido. Querido, cuide da sua esposa, como Cristo cuida da igreja. Seu cabeça da casa não é ser arrogante não, maltratar a mulher que tem, isso não é ser o homem da casa, o sacerdote do lá, isso é machismo e é algo ridículo. A Bíblia não nos ensina isso. Deixa eu te perguntar, maridão, qual foi a última vez que você levou sua esposa pra jantar? Eita, não sai um glória mais, né? Qual foi a última vez que você deu uma flor pra sua esposa, um presente, uma balinha? A mulher ela casa pra se sentir protegida, você tem que ser protetor, temos que amar nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Eu disse algo um dia, em uma pregação, torna a repetir aqui agora. Certo a feito eu tava pregando aqui no estado de Minas, e quando eu pregava ao ar livre em Brasilândia de Minas, tinha muita gente lá, lembra disso. Um negão todo tatuadão, cheio de prata, veio correndo de lá, e do jeito que ele correu, ele pulou em cima do caminhão onde eu estava pregando. E eu pensei, nossa, agora eu vou apanhar igual. Eu só fiz isso aqui, ó. Por quê? Porque eu tava pregando. E se vierem me bater por causa do evangelho, eu não reajo. Vão me matar ali. Aí ele pulou lá em cima, pegou um dinheiro e só vinha ofertar. Jogou e pulou de volta. Eu falei, tu quase me mata. Só vinha ofertar. Eu continuei assim rindo, porque não foi você, né? Que pensou que ia levar um murrão daquele... Agora, irmão. Tentou contra a minha esposa. Tentou contra a minha família. Aí eu sigo a Bíblia à risca. A Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a... E por que você reage se vinha mexer com sua esposa e sua família? Porque o dia que o Saulozão veio mexer com a esposa de Cristo... Lá vem o Saulozão... Vou acabar com a igreja. E se Jesus manda a gente proteger igual ele protegeu a igreja... Mexer com a minha esposa é igual o Saulo mexer com a igreja. Eu derrubo ele, irmão. Derrubou. Jesus derrubou ele. Na minha casa, não. Na minha família, não. Se vier me bater porque eu tô pregando o Evangelho... Pode bater me espancar até a morte. Mas se vier mexer com a minha família... Aí eu sou homem nordestino e todo nordestino que se preza tem um facão em casa... Eu uso ele pra pescar. Mas se mexer com a minha família... Aí vai ver o nordestino brabo igual Jesus... Quando Paulo foi mexer com a igreja dele. Aleluia. Homem, proteja a tua família. Proteja o teu lar. E mulher... Eu vejo as mulheres hoje... As mulheres não gostam da Bíblia. É por isso que vive o que vive. Eu vou estudar muito... Vou ganhar meu dinheiro. Pra mim não depender de homem nenhum. Você pode estudar e ainda ganhar teu dinheiro. Mas pela Bíblia... É o maridão que tem que sustentar a casa. Eu não preciso se sustentar por um... Boba. A mulher ela pode trabalhar o mês todinho. Se ela quiser ajudar o marido... Vê que tá difícil apagar as contas... Ela ajuda. Mas se ela quiser só comprar vestido e sapato... Ela compra e o marido tem que se virar pra pagar todas as contas. Porque a responsabilidade da casa é do homem. Mas tem lugar que a mulher que tá sustentando... A casa. E o homem não dá um... Como dizia o ditado nordestino... Um prego numa barra de sabão. Agora tem uma coisa também. O homem pode até cozinhar... Lavar um prato... Varrer uma casa se ele quiser. Se ele não quiser... Isso não é responsabilidade dele também não. Isso aí é responsabilidade sua, minha senhora. É a mulher que tem que cuidar da casa... E educar os filhos. A função do marido é prover e proteger. E a função da mulher é cuidar e educar. Doneio! É! Tema em conhecimentos lá! Porque o dia fr riskarka dá pra ter fado para a pessoa. E aí